Olá pessoal, eu sou o Sissi Kobe e este é o vosso canal de jogos, hoje temos então aqui mais um jogo de Games with Gold vamos ver então a apresentação cá está, Iron Brigade vamos então seguir com o Iron Brigade e ele não conseguiu me impedir de servir meu país eu conheci o Farnsworth no rádio cor do Pacífico não falamos muito, nós apenas ouvimos as broadcasts inimigos esperamos ouvir um código, um sinal, qualquer coisa o que nós ouvimos, ninguém estava preparado onde ele veio, ninguém sabia Farnsworth e eu eram os únicos sobrevivores mas depois da transmissão, não fomos os mesmos o que não te matou, faz você mais forte ou no nosso caso, mais inteligente de repente, eu consegui criar máquinas maravilhosas para ajudar a morrer da guerra e de repente, eu era a cidade até que as pessoas viam a criação de Farnsworth por que caminhar quando você pode trazer o mundo para você da segurança da sua própria cama take tudo em devour o mundo os tubos lhe levam mal? ou se o seu louco usar os tubos para escapar da prisão de sua mente? tudo que sabemos de certeza é que os tubos são a plaga para terminar todas as plaguas a nação requer da nossa serviço e assim, sem hesitação voltamos para nossas trinches e marchamos Ora cá está, após esta boa introdução, não sei se perceberam que tínhamos então ficado paralíticos fomos ter então uma zona de relaxamento basicamente para pessoas debilitadas encontrámos então o professor Farnsworth que juntos inventámos uma máquina, inventa basicamente uma máquina para podermos ter as pessoas que estão debilitadas para poderem andar, para conseguirem andar com aquelas pernas robóticas e o professor Farnsworth inventou os tubos que são o género de uns bichos de luz vamos então seguir O que, as suas pernas estão mortas? Nos seus bichos, soldado transformámos então aquelas pernas robóticas em uma máquina de guerra e fazemos os Transformers ele estamos a dizer para tirar a máscara, aqui vamos colher a nossa cara temos aqui o Frank, temos aqui o Maurice, o Claude o Joseph, o Frank, o Joseph, o Frank cá está que carinhão ora, então agora, vamos começar a ação ele nos vai explicar então aqui como é que se joga este jogo ele disse que a maneira mais segura numa batalha é uma trincheira e a única maneira de te alejares ou de sofreres baixas na trincheira é seguir a trincheira ok, olha para o céu cá está temos de ir para ali temos de ir para ali temos de defender esta base sei assim se pode dizer vou para aqui destruir vou procurar um pouco de doutoração vou procurar na trincheira estou melhor tendo a agirzação na trincheira tenho de destruir este jogo e o defraelho estou melhor ótimo jogo, Marina legislador destruirão, vai 드�raindos que você recebe uma experiência uma experiência de terá acrescentes a mais de aderação os aderações de aderação de equipamentos melhores Está feito, três alvos de graças. Os armas vão automaticamente reláudar quando as feitas. Mas você pode manualmente reláudar também. Boa trabalho, não se preocupe com a arma. Temos mais do que o suficiente para esses dois bastardos. A Rintel está certo, aqui eles vêm, soldado! Este é o seu plano, Fred Woodruff? Este é o professor Farnsworth, o chefão dos tubos. São aqueles bichos elétricos, que vamos ver aqui um bocadinho. Barba brutal, aquele Big Dust e aquela barba. E está, um tubo. Direita-se de fogo nessas resistências. Estão esperando mais waves de tubos. Vamos apanhar então... Estas cargas. Estes cargas. Vem mais? Não? Como é que é? Quero mais para brincar, cá estão eles. Dorado mas valeu. Aquece para a caixa de fogo? Os peças podem ver quem 구ечas. É o número. Precisa para a caixa de fogo. Não há peças? Sele ver, eu talvez aindaて não sei. Eu deve ter cortado uma caixa de fogo. Quero dar um baldão para atender um inimigo que não pode atender um buraco. Ele vai mandar então umas pescezas à la escorpião, que também disparam tios contra nós. Estes tommys vão se aproximar da distância e atacar eles. Vem lá e põe-los. É uma boa ideia de um relógio de equipamentos de equipamentos, que depois mais tarde vai nos dar para comprar outras coisas boas. Há mais bochezas? Há aqui mais bochezas! Estes afora? O que é porque é o velhote que eu estiro? Calma, já foste-se! Bom trabalho, Boreen! Estamos pegando um grande 2-broadcasts. Você não será capaz de nos ajudar. Estão vindo para você! Uou! Vai cá as mães, velhote! Estão só a mandar deste lado! Oi? O que é isto? É um barco de transformers? Nós temos eles, Boreen! Verdade, tubos! Vamos lhe acorde! Não fui a tempo! Ok, a primeira parte do tutorial está feita. Temos ali Portugal, hã? Canto inferior esquerdo de Portugal, ali! Tão bonito! Que lindo! Spoilers! Light Sniper Cannon! Temos então agora a opção de podermos ter uma Sniper! Sim senhora! Sim senhora! Quer ver isso? Ora bem! Whatever! Siga para bingo! Ora, estamos então neste barco todo artilhado! Cá está o nosso Transformers, maluco! Opa! Cá estou eu! Frank! Pai! Tive a situação sob controle! Não tinha que! Eu vou me chamar senhor quando estamos em uniforme! Senhor! Mas... Não há tempo para chin-chan, soldado! A situação está feita! Não há tempo! Não há tempo! Está um pouco mais velho! Essa é a boa notícia! A boa notícia é que... Nós vamos ter que lutar por um maluco depois de outro para chegar lá! Então, vamos começar! Vamos então! O que é? O que é? É a missão? Pode ser esta! Parece-me bem! E agora... Vamos fazer um custom aqui ou... Ora... Então... Use os seus weapons! Parece-me bem! E também... O que é? 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 Será que você quer equipar o novo sniper em esta próxima missão? Cada arma ocupou um número específico de slots na sua caixa! Estão prontos para deploiar Vamos lá para Bingo Isto não é para perder tempo Para seguirmos Gente de criação Ora todos então agora Com a nossa Sniperzita Vamos lá então Matar máscara Vamos lá então Matar máscara Vamos lá então Vamos lá então Vamos meter então os turrets Vamos meter então os turrets Ou seja uns Ahm Canhões para nos ajudar Malhote Pode sair ai pode Por mim Era na boa Oi Aqui é Ok Left button Temos mais Temos mais Temos mais Temos mais Vou botar aqui outro Temos de defender o teu barco Pode ser aqui E agora sim Vamos seguir para Bingo Não tenho mais Canhões para meter Conhecha Apanha protetная Eedemos a energia para Colocar O seu trânsito está equipada com um poderoso magneto que você pode ativar para ajudar a coletá-los. Sempre para dar razão, olha este já foi, foi o complete. Vou recolher aqui então os bonitores todos, venham eles, sejam todos muito bem vindos. Próximo. Estou a ver. Vem daqui a mim. Vou... Agora sim. Agora sim! Nós vamos meter então se calhar. Nós vamos meter então se calhar. Aqui Aqui Mais para o lado Não Pode ser aqui defender melhor Há mais? Não Não há mais Não podemos ter mais Foram? Bonito Vou fazer um reload Enquanto Vem e não vem Isto não se pode ter tudo meus amigos Não se pode ter tudo Ora Ainda não vem mais Estou à espera deles Stand in place ok Bom trabalho Bom trabalho Ok Perfeito Mais um canhão de toda maneira Vem mais Bochezas Minhas chegam perto Oi Boa 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 Um A este Boa 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 o chaval que é isso eu sou mais que as mães não arrebente de cima de mim belhote não estou vivo é o que interessa é o que interessa estou vivo vou aproveitar que estou aqui e fazer um um upgrade mas caramelo não dá ahhh mata um ahhh 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 rápido 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 os arroz e o labo estão cozinhando um novo emplacimento o generator de desfazimento ele se encorre as duas circuitrias e os faz mais do que o fluxo de desfazimento de desfazimento no janeiro use-o perto de seus torrentes de pesquisa para acelerar os inimigos em frente que é isto ok vou meter-me para aqui oh no vou meter aqui para s'peque bom está-se bem agora tenho uma uma parabólica vou meter aqui outra parabólica se calhar não não posso vamo para o generator da desfazimento aqui huh Eu estou vendendo diesel, mas não é? Ei, Tommy está aqui! Ei, Tommy está aqui! Eu acho que tenho um link hidráulico. Tem que esperar para o relógio. Tem que esperar para o relógio. Corre-se para o relógio! Vamos! Você pode olhar mais perto dos seus inimigos se esquentar os seus olhos. Eu corto isso. Ixa! Volte-se mais baixo! Ixa! Toma! Ixa! BANCE NA CAROLA! Ok! Esta é a última fase! Vamos apanhar aqui os munitores todos. Que é o que a gente quer. Venham eles. Dá uma corrida agora. Isto não está a fazer para o outro? Não, não. Dá? Não dá. Aqui vem alguns resistores. Right over there! Já vi mais. Fonics! Iba eles! Uff! Deixa o choque a pique nos todos. Não dá. Boa trabalho, Marine! Bem, estamos então a fazer upgrades neles todos. É o que se quer. Este. Tem de ser com sangue. Não tem de ser com sangue. Não tem de ser com sangue. Oh! Agora que é a bossa! Cheira uma bossa! Vira lá, velho, vai! Bota! Bota lá, vá! E eu tenho apenas uma coisa para fazer. Mete lá um gandalhão para me matar. Ah, o nome é técnico? Ui! Que é isto? Primeiro roubo. Onde é que ele vem? Onde é que ele vem? Ele vem ali? Olha, vamos levar a snapback. Que louco! Que louco! Este navio está preparado. Vá para fora, Green! sociais pessoal, eu sou o CCCCobi e até para a semana para mais Games with Gold da Xbox 360. Fui!